Em nome do Pai, vou começar aqui também. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina a vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai no gole da vontade divina a minha alma, e abençoa a mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, divina a vontade, reina na minha vontade. Sejam bem-vindos todos, meus irmãos, minhas irmãs, para esse momento, estamos ao vivo na divina vontade, queremos de todo o coração sermos unidos, estarmos unidos a Jesus nessa sua divina vontade, nos guiando, nos orientando para vivermos a sua graça, o seu perdão e na sua bondade. Por isso, nesta manhã, quero que você coloque diante de Deus a sua vida, o seu coração nessa quinta-feira de adoração, e estamos aqui diante de Jesus Eucarístico exposto ao vivo, na internet, no YouTube, e é uma graça muito grande a gente ter esse milagre, de a gente poder ter o Santíssimo Sacramento exposto na internet ao vivo, para a gente poder adorar. E a gente retransmite, Jesus que já está exposto ao vivo, retransmite nos nossos canais. E você que está no Facebook não está vendo Jesus, mas eu estou adorando Jesus nesse momento, por isso você vai perceber que eu estou aqui diante de Jesus Eucarístico. Então, graças e louvores se deem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a este momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Então, ontem, algum problema aconteceu aqui que não me ouviram. Eu estava usando o sistema de um jeito que o meu filho ensinou para mim novo, eu acho que eu acabei não apertando o botão que precisava. Então, desculpa ontem por eu ter falhado aqui, tá? É com vocês. No Facebook, o pessoal acompanhou a oração, mas ontem ficou só música. Eu peço perdão, né? Até a pessoa reclamou porque eu estava ontem, enquanto eu estava rezando, eu sou honesta com vocês, né? Eu tenho pouco tempo aqui para fazer as coisas. Então, enquanto eu estava rezando, eu estava fazendo uma playlist, né? Que Jesus me pediu, né? De mais de nove horas de meditação, para vocês meditarem, para as pessoas meditarem, para mim, para eu mesma meditar. Enquanto eu estava rezando, eu estava obedecendo Jesus. Então, eu estava usando o mouse aqui, né? Fazendo o... Esse trabalho para Jesus, dessa playlist que Jesus pediu para mim fazer, né? E como eu já coloquei mais de nove horas lá, e tenho certeza que ninguém conseguiu ouvir tudo, então hoje eu não vou mexer na playlist, mas amanhã, hoje à noite, se der tempo, eu vou preparar, eu vou colocar mais vídeos na playlist, para as pessoas continuarem a fazer, durante toda a novena de Natal, esse período de Natal, ficar ouvindo as meditações que Jesus quer que eu separe para vocês, próprios desse período, né? Para vocês terem entendido o que Jesus quer que você viva na Divina Vontade, como que Ele quer que você entenda a Divina Vontade, então trazendo alguns vídeos anteriores que nós fizemos, e que de repente, para esse momento, vem trazer uma luz, uma chama nova, de um novo entendimento para as pessoas, né? E eu mesma estava ouvindo ontem, esses vídeos que Jesus me instruiu a fazê-los, e foi incrível a experiência que eu passei ontem, gente, uma experiência de amor tão grande com Deus, de uma certeza tão grande na Divina Vontade, sabe? Da minha missão, nossa, Jesus reconfirmou uma porção de coisas para mim, nossa, me deixou presa na rocha firme da Divina Vontade ontem, e eu fiquei muito feliz, né? Com tudo que eu ouvi, e vou continuar ouvindo hoje, vou trabalhar hoje o dia inteirinho, ouvindo novamente as meditações, o máximo que eu puder, porque é a vontade de Deus, né? E aí, enquanto eu estiver ouvindo, eu vou já incluindo mais vídeos na playlist, que Jesus pediu para mim, eu vou incluindo, né? Que tem mais uns vídeos que Jesus colocou no meu coração, para mim colocar na playlist, então eu vou colocar. Então, durante o dia, dá para mim fazer isso pelo celular mesmo, então eu vou fazer. E eu estou aqui para servir vocês, gente. Eu sou um nada, sabe? Eu sou um nada, eu sou só o que Jesus quiser que eu seja, tá? Então, quando eu estou falando em nome da Divina Vontade, saiba, eu não tenho a mínima opinião, gente. Nada, eu não tenho opinião de nada, sabe? Não quero ter opinião. quando eu sofro diante de uma situação na Terra que está acontecendo, eu estou lutando para que a vontade divina brilhe na minha vida. Quando eu sofro, é por causa que Jesus sofre dentro de mim. Quando eu vejo uma situação que as pessoas estão vivendo, e eu fico triste, chateada, vocês percebem que eu fico triste, chateada, demonstro isso nas minhas atitudes, porque é Jesus e a Divina Vontade gritando dentro de mim. filha, pelo amor de Deus, nos defenda, filha, né? Não caia nessa conversa desse povo, não se deixa bater por isso, filha. Nos defenda, defenda a verdade que você está vivendo dentro de você. Não fique quieta, filha. Fala, filha. Fala o que a gente está falando para você. Não fica quieta, me defenda, me defenda pelo menos você, pelo menos você. Então, eu defendo Jesus em unhas e dentes, de um jeito, eu viro uma leoa, gente, diante das verdades de Deus. Se ele fala uma coisa para mim, se ele responde algo para mim, vocês não têm noção de como eu viro uma leoa. Uma leoa para poder definir as verdades do meu mestre. E nunca, nossa, nunca, não quero ser motivo de vergonha para o meu mestre, de forma alguma. Ele está investindo tanto em mim, ele conta tanto comigo, ele está investindo tanto em mim, mas eu não sou um nada, vocês estão entendendo? Eu sou um nada, simplesmente ele me enche todo santo dia. Me esvazio de mim mesma e coloco ele na frente. É ele que tem que reinar, é ele que tem que ser o ponte do momento, entendeu? É a vontade divina, as palavras dele, as verdades dele, que se tem que reinar. Então, você que me acompanha, você que reza aqui comigo, você que está nos grupos comigo, os mais íntimos, principalmente, que são aqueles que mais estão fiéis aqui, rezando com a gente, na hora da divina vontade. Então, assim, eu quero que vocês entendam, não é fácil, não é fácil a minha missão, né? Eu tenho que ser muito firme, enquanto outros ficam me questionando, eu fico firme, eu tenho que ser firme, na rocha, não posso dar bobeira, não posso dar bobeira. se Jesus me deu uma resposta, diante de uma coisa, eu não volto atrás, se ele continuou firme naquela resposta, eu não posso voltar atrás, eu não posso. Aí as pessoas, mas Aline, e se acontecer isso, se for assim? E Aline, mas assim, e a sábio, e a vontade humana fala? E a fala, vocês não tem noção. Aline, mas não é a vontade humana, é só, a gente está questionando, porque é vontade humana, desculpa aí, está questionando muito, é vontade humana? Porque a verdade é muito clara, é objetiva, e Jesus fala isso para mim, filho, eu já falei, você não tem que me ficar perguntando, vocês veem que eu sou uma pessoa, porque eu não sou repetitiva? Eu não sou repetitiva, gente, eu não consigo, porque a divina vontade não é, tão repetitiva, eu repito sim, verdades absolutas, Se a divina vontade precisa, né? E ela tem mais paciência que eu, né? Jesus tem mais paciência que eu, tá? Mas assim, se ele precisa falar de novo, uma coisa ele fala, mas ele vai falar bravo, ele vai, mas eu já falei, né? Eu já disse, então, eu sou, um espelho, né? Eu sou o espelho dele, a divina vontade de Jesus, dentro de mim, né? Mas eu já disse, que vocês, não precisam ter medo, né? Confie em mim, né? O quadro de Jesus misericordioso, tá lá, misericordioso, tá lá grande, né? É você que tá vendo Jesus misericordioso, no Facebook aqui, que eu sempre coloco Jesus misericordioso, pra vocês, vocês sabem, Jesus tá, pede lá, pra Santa Faustina, colocar a inscrição, Jesus, eu confio em vós, pra esse tempo agora, né? Justamente, pra esse tempo agora, porque é o tempo que mais, mais precisamos confiar em Jesus, cegamente, cegamente, olhar pra Jesus misericordioso, e falar, Jesus, eu confio em vós, pode o mundo acabar, que eu confio em vós, Jesus, pode o mundo acabar, Jesus, que eu confio em vós, pode vir, qualquer coisa que acontecer no planeta Terra, pode vir furacão, pode vir, eu já falei várias vezes isso aqui, pode cair, um furacão, um terremoto, cair tudo em cima da minha cabeça, essa é a vontade divina, eu aceito, faça-se, seja livre, a gente reza aqui o tempo todo, Senhor, eu te permito, faça a sua divina vontade reinar, que ela tenha liberdade de agir no mundo, do jeito que ela quiser, da forma que ela quiser, Jesus, toma conta, então, gente, é muito importante, é muito importante, a gente poder compreender, o que a vontade divina é, ela é tudo, só importa a ela, mais nada, gente, sério, é muito importante, a gente compreender de uma vez, por todas, é horrível, é horrível, a gente ir contra a vontade divina, ficar batendo boca, com a vontade divina, gente, é horroroso, eu tenho pavor, de bater boca, com a vontade divina, se ela falou, está falado, eu só falo, faça-se, se ela disse, uma vez, está falado, faça-se, Aline, mas você, é uma pessoa, é só uma pessoa, Aline, você não é Jesus, Aline, se você não acredita, o que eu posso fazer, mas você tem vontade humana ainda, Aline, como que eu vou saber, que é a vontade divina, que está falando com você, de verdade, eu falei, ai meu Deus do céu, Jesus, como que eu faço com esse povo, se tem outra profeta, que fala na vontade humana, e ela não fala nada, da divina vontade, e tem outra profeta, que fala, divina vontade, reina na minha vontade, quem que você vai, dar crédito, em primeiro lugar, só isso que eu falo, para você, mais nada, para quem você vai dar crédito, em primeiro lugar, agora, não quiser dar crédito, não quer ouvir, não ouve mais ninguém, ouve só Jesus, sempre eu vou falar isso, para você, não quer me ouvir, não quer dar atenção, no que eu falo, não está servindo para você, tchau, pega o livro do céu, sozinho, e vai lá, pede o Espírito Santo, implora o Espírito Santo, que ele vai te ensinar, eu tenho certeza, que Deus, ele vai ver o amor, no seu coração, e vai te ensinar, eu creio, eu confio, eu peço, Senhor, que todo mundo, não precise de mim, para mim, se o Senhor, não quiser, que as pessoas, precisem de mim, Jesus, que as pessoas, sejam independentes, que elas não precisem, de uma comunidade, que elas não precisem, serem humildes, para me ouvir, Jesus, se eu sou um obstáculo, para a divina vontade, para elas acreditar, por favor, me leve embora da terra, para o meu canal, para o meu trabalho, ou então, o Senhor, dá uma luz maior, para outra pessoa, que eu também, siga essa pessoa, e eu mando todo mundo, ir seguir essa pessoa, e aí, fala, Senhor Jesus, que as pessoas, têm uma luz própria, na divina vontade, delas mesmas, sozinhas, conseguirem, porque eu não consigo, sozinha, imagina, se elas vão conseguir, eu não consigo, mais caminhar sozinha, na divina vontade, eu preciso da minha comunidade, da minha célula, eu preciso da minha comunidade, ontem, eu vi o quanto, a minha célula, ela é complemento, na divina vontade, o quanto é importante, a comunidade, é importante, eu fico bravo, com elas, quando elas ficam, arredidas, na vontade humana, mas, mesmo assim, de manhã, foi uma benção, as partidas, que elas fizeram, uma benção, que eu coloquei no reset espiritual, que eu acabei de criar agora, estou postando daqui a pouco para você, mais de uma hora e meia, de reset espiritual, explicando sobre isso, falando tudo o que aconteceu ontem, toda a conversa que eu tive ontem, sobre a igreja, sobre o Papa, sobre vacina, sobre a vontade humana, do quanto ela é perigosa, falando até da profeta lá, que ficou falando bobeira lá, que não é para a gente obedecer, as autoridades, que não é para a gente usar máscara, que a máscara, prejudica a gente, um monte de bobeira, que a pessoa fala na sua vontade humana, e ela é uma pessoa que tem, que precisa ter responsabilidade, gente, é uma pessoa que está seguindo, sendo seguida por várias pessoas, e não tem responsabilidade, nenhuma diante de Deus, Jesus é muito sério, então eu quero rezar diante disso, quero rezar por ela, não vou falar o nome da pessoa, mas estou rezando por ela, quem conhece sabe quem é, estou rezando por ela, Senhor, misericórdia, não pode ser assim, se você é uma porta-voz de Deus, você precisa ter responsabilidade, nas coisas que você fala, Deus, não quer dizer que você, dá impressão, sabe o que dá impressão, gente, que a pessoa, por causa que, na Globo, está pedindo, para a pessoa tomar vacina, ela fala assim, como a Globo está pedindo, para mim tomar vacina, e a Globo, ela é do demônio, então eu vou falar, que eu não vou tomar vacina, por causa que a Globo, fala que é para tomar, a pessoa, às vezes, tira a conclusão, em cima disso, eu não tiro a conclusão, por causa da Globo, que está falando, que é para tomar vacina, porque a CMN, está falando, para tomar vacina, porque, eu não tomo, eu não tomo a conclusão, por causa de pessoas humanas, eu não tomo atitude, nenhuma, não tomo nenhuma atitude, não aconselho nada, por base, humana, de jeito nenhum, e nem vou contra, e nem vou falar assim, eu vou fazer contra, o que eles estão pedindo, é exatamente contra, eu vou fazer, eu vou deduzir, que se a Globo, que é demoníaca, está falando para mim, fazer uma coisa, então, ela está me ensinando, a fazer uma coisa demoníaca, eu não vou fazer, para poder fazer aquilo que é de Deus, eu vou fazer o contrário, do que a Globo está pedindo, gente, não é assim, que você faz o discernimento, você sabia disso? A gente não faz discernimento, baseado, nesse tipo de, de dedução, você está entendendo? A gente pergunta, para Deus, Senhor, o como que eu deveria fazer, na divina vontade, para poder te obedecer, qual é, a sua divina vontade? Qual é a sua divina vontade? Me responda Jesus, e eu fico quietinha, esperando a resposta, até a resposta vir, Ele nunca me falhou, nunca me falhou, e sabe o que é o mais legal, da divina vontade, é que ela não precisa, aparecer na minha frente, para falar nada, e nem aparecer dentro de mim, uma locução interior, para falar nada, ela só precisa, colocar um trecho, um texto na minha frente, que seja muito claro, e objetivo, a verdade que está sendo colocada ali, e me dá inteligência, para me entender, o que é a resposta, que eu precisava, e lá dentro da minha cabeça, ele fala assim, está aí filha, a resposta que você precisa, entendeu? Abrimos a luz lá dentro, eu entendi, nossa, é a resposta exata, que eu precisava, muito obrigado Jesus, muito obrigado divina vontade, muito obrigado mãe do céu, obrigado, estamos juntos nessa, conectados, é muito simples, é muito simples viver na divina vontade, quando você é um nada, quando você é um nada, se você é um nada, Deus é tudo, tudo que acontece com você, você fica esperto, porque ele está te cercando, você vive na divina vontade, é ela que te cerca, não é demônio nenhum que te cerca, você não está vivendo na vontade humana mais, você tem que acreditar nisso, você não acredita, já era, já era o seu nada, porque você ainda tem alguma vontade humana, que está prejudicando, você acreditar na divina vontade, como vida, se você está vivendo conectado com Jesus, pensando em Jesus o tempo todo, troca seus pensamentos, todos pelos pensamentos de Jesus, pergunta para Jesus o dia inteiro, conversa com Jesus o dia inteiro, adora Jesus o dia inteiro, ama Jesus o dia inteiro, ele está dentro de você o tempo todo, ele fala com você o tempo todo, você é o centro da vontade dele, ele só pensa em você, ele trabalha só por causa de você, tudo o que ele faz é em função de você, acredite se você quiser, acabei de ler esse trecho no Rezé Espiritual, Jesus falou assim, que ele não tem necessidade de mais nada, a necessidade que ele tem, somente é trabalhar para aqueles que tem, quem é que tem necessidade? Nós, nós somos o centro da vontade dele, tudo o que ele faz, tudo o que ele faz é para nós, tudo o que ele se move, qualquer momento que ele se move, a vida dele é contínua, não para nunca, 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 nunca a ação da divina vontade, não para nunca, é vida, 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 a vida o tempo todo, mantendo a terra, produzindo as ervas, produzindo os alimentos, o sol continua nascendo todos os dias, a lua continua aparecendo à noite, as horas correm, tudo, tudo, tudo funciona direitinho, porque ele está constantemente agindo, em função de nós, e também espiritualmente, e nos dando toda a ajuda que nós precisamos, respondendo todas as nossas dúvidas, nos dando a felicidade, todos os seus dons, a disposição abertos, o céu abre para quem é a divina vontade, para quem vive na divina vontade, o céu fica aberto, 24 horas por dia, você nunca tem o céu fechado, quando você fala, estou te ouvindo Deus, estou te ouvindo Jesus, o que o Senhor quer de mim Jesus, como que é Jesus, fala para mim Jesus, responde para mim Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, eu te agradeço Jesus, eu te louvo Jesus, eu te adoro Jesus, e ele fica, nossa, então vamos lá, vamos conversar, vamos lá, é assim que funciona, confiando em Jesus, nós vamos longe, nós vamos longe, nada se perde, ele está o tempo todo cuidando de nós, fala amém gente, pelo menos isso, parece que eu falo, ninguém fala nada, fia, amém, Jesus, eu confio em vós, qualquer coisa, para poder saber, se vocês estão entendendo, a divina vontade gosta, sabe, de ouvintes, atuantes, então vamos rezar, creio em Deus, Pai todo poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder, o Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desce a noção dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita, de Deus Pai, todo poderoso, de onde há de vir os lugares, vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na emissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim a terra como o céu, o bom nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Amém. E o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu o Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em segundo a vossa palavra, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. E o verbo divino se fez carne, e habitou entre nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, ó Mãe de Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente, os que mais precisarem da vossa misericórdia. abençoai o Santo Padre do Papa, nosso Bispo de Ocesano e todo o clero, santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Divino Jesus, eu vos ofereço esse Deus que vou risar, contendo os mistérios de vossa religião. Concedemos, por intercessão de Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem dirijo as virtudes que são necessárias para bem-lizá-lo, e as graças de ganhar as indulgências anexas dessa santa devoção. Ofereço particularmente, nos agravo os pecados cometidos, com o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores. Ofereço esse meu texto para implorar, pedir que desça no meio de nós o reino da divina vontade, que o Filho de Supremo, o Pai, o Filho do Espírito Santo, triunfe e se estabeleça soberanamente sobre toda a raça humana e por todo o universo. Venho neste momento representar toda a raça humana, e me uno a minha oração a todos os textos, rosários, ofícios, novenas rezados por todos os seres humanos, do passado, presente e futuro. Oferto minha pura intenção de representar a todos os seres humanos e vou além. Peço na divina vontade que hoje todas as missas celebradas, adorações, louvores, liturgia das horas, leituras meditadas, músicas cantadas e qualquer ato humano que seja levado a Deus, seja tudo filtrado por minha intenção pura na divina vontade. Representando agora Jesus rezando em mim, unida com os seus méritos, os de Maria, de Luísa, de Carreira e de Adão, todos os que viveram plenamente na divina vontade. Eu me revisto desses méritos e posso olhar em mão de todos os seres humanos. Nenhum pensamento, ato ou pressa elevada hoje ficará sem o selo da divina vontade, chegando a Deus a mais perfeita adoração e louvor. Qualquer olhar de seus filhos em direção a qualquer obra criada, elogio feito a um ser ou coisa criada que seja feita, passará filtrada por minha prece selada na divina vontade e será o próprio Deus rezando através de mim com as suas mesmas intenções. Desejo que o Pai seja poderosamente louvado e adorado por todos. Que sua divina vontade tenha plena liberdade de agir no mundo neste dia. Eu permito e dou total liberdade à divina vontade para intervir no mundo e fazer o que for preciso para fazer seu triunfo acontecer. O Imaculado Coração de Maria hoje consiga marcar o máximo de filhos possíveis e que ela nos ajude neste momento, principalmente na hora da nossa morte. Amém. Supremo a Majestade, amém em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra para dar a Ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores e o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade, dote a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a Tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu faria durante o dia. Amém. E eu quero colocar a sua intenção também nesse texto, que o Senhor possa agora visitar o seu coração. Quero colocar a Lígia, que falou que está caindo muito. Nossa, por que está caindo muito hoje, gente? Que pena. Então, a Lígia, amei, está pedindo todas as intenções da Capela do Hospital de Misericórdia. Misericórdia, né? A Lígia está conosco. A Lúcia Cabral, a Denise Lopes, né? E a Lígia também. Só que falou que está caindo muito. Não sei o que está acontecendo. O Senhor, na sua infinita misericórdia, nos ajude, né? Nessa hora, para a gente poder rezar em oração. Eu quero colocar todos os padres nesse dia, né? Quero colocar especialmente os profetas da internet, né? Para que possam se converter, né? De tudo que estão falando. Tanta coisa que estão falando na vontade humana. Começam a buscar a divina vontade. É o que eu mais desejo. De todo o meu coração. Que busquem a divina vontade. Ai, o que será que está acontecendo aqui na internet? Está fraco. Primeiro mistério gozoso, contemplamos o anúncio do Ante Gabriel, Virgem Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, sim, na terra como no céu. O bom nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós, ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia Abençoai o Santo Padre e o Papa, nosso Bispo de Ocesano e do Clé Santificai as nossas famílias e dai-nos a paz O segundo mistério contemplamos a visita de Maria, sua prima Isabel Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome Venha o nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Ou com o nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, Senhor, eu convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, Senhor, eu convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, Senhor, eu convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, Senhor, eu convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia Abençoai o Santo Padre e o Papa, nosso Bispo de Ocesano e todo o clé Santificai as nossas famílias e dai-nos a paz São José, rogai por nós E o Senhor quer que você acredite, que você confie Confie inteiramente Totalmente no amor de Deus por você Em meio a tantas dificuldades Oferta para Jesus a sua dificuldade neste dia Ele quer que você tenha certeza que não, não há nada Nada Que possa deter a graça de Deus na sua vida Não há nada que possa destruir a sua paz Se você confiar em Deus Se você compreender que tudo que te acontece é a divina vontade Você vai falar, nossa que maravilha É pra eu sentir essa dor, é pra eu passar por essa raiva Essa dificuldade Eu oferto pro Senhor, Senhor Eu oferto essa luta de hoje Essa tripulação de hoje Na divina vontade Quantas bênçãos eu vou receber Quantas dificuldades o Senhor encontrou no seu caminho Quantas dificuldades eu encontro Então eu quero te ofertar, Jesus Nessa manhã Nesse momento Quero pedir por você Quero pedir pela Lúcia Que está pedindo por sua mãe Está passando por tanta dificuldade com ela Então você entrega a sua mãe pra Jesus nesse momento Fala pra ele que ela não é uma cruz Não olha ela como uma cruz Ruim Mas uma cruz boa Uma cruz boa Uma cruz como a de Jesus Que você faz questão de subir De ser cravada nessa cruz Fala pra Jesus que você não quer Dizer não pra essa cruz Deus aceita essa cruz com amor É muito mais fácil viver na divina vontade Vivendo nessa certeza De que vale a pena o sofrimento Quando é vivido na divina vontade É meio de salvação De redenção E uma coisa que eu falo pra vocês Jesus ele permite Que nós Aqueles que estão Passando mais dificuldade na divina vontade Na sua vida na divina vontade Está vindo muita batalha Muita luta Você vê que Não é aquela paz Aquela felicidade Que eu tanto aqui falo pra você Que eu vivo Esse céu que eu vivo Então Dedica mais tempo Pra divulgar a divina vontade Sabe? Fala pra Jesus Que você precisa ter Pra ele ajudar você A divulgar a divina vontade A falar da divina vontade A partilhar a divina vontade Porque daí se você tiver focado Em falar da divina vontade Para as pessoas Em fazer algum material De divulgação Para a divina vontade Um áudio que você manda pra mim De uma partilha Do livro do céu Né? Com certeza eu falo pra você Se você se colocar Num propósito com Deus Fala pra ele Fala pra ele Cuidado dessa situação Pra você Que não há nada de mal Que possa te vencer Nada Nada Porque ele Ele pode fortalecer Tudo posso Naquele que nos fortalece Não é essa palavra? Então não tenha dúvida Tudo nós podemos Naquele que nos fortalece Esse aí é o nosso Deus Mas só que ele Quer a nossa doação É você dar Pra poder receber Ele é assim Sempre foi assim Confia nisso Ele é maior Que tudo E eu falo pra você A minha vida é Do jeito que é Por causa da dedicação Que eu vivo Pra divulgar a divina vontade Por isso que eu vivo Uma facilidade muito maior De lidar com as coisas As situações Por causa que ele Tira de mim Todas as preocupações externas Agora Se você não está Se dedicando De repente ele fala Não vou ter que permitir Que ela passe Por essas situações ainda Porque é o jeito dela Ela viver na divina vontade Sendo resignada Numa situação de tragédia De dificuldade De tribulação De luta De doença De... Então é assim Que às vezes Deus permite Que você viva na divina vontade Se você não está fazendo Outra coisa Pra ajudar A divina vontade Então... Entrega-se mais A Jesus Né... Doa-se mais Doa-se os seus dons As suas capacidades Né... Às vezes a pessoa acha Que só rezando Já é o suficiente Não, tem que fazer mais Sempre tem que fazer mais Confia em Jesus Né... Entrega a sua vida Pra ele Ele é maior que tudo Tudo A força que nós temos É dele Vem dele A força que nós temos Não há, não há Não, não há Não há mal Que possa vencer Não, não há Não, não há Não há mal Que possa vencer Pois sou do poço Aquele que me fortalece Tudo posso em Jesus Pois sou do poço Pois sou do poço Aquele que me fortalece Tudo posso em Jesus De que estou lendo Nem seu pulo Nenhum no meu mar E os pecados poderão superar o amor de Deus Deus é maior que tudo que me aponta Deus é grande, supremo rei Deus é maior que tudo que me aponta Deus é grande, supremo rei E nós precisamos de Deus o amor Poderá superar o amor de Deus A princesa, o mesmo amor Poderá superar o amor de Deus Deus é maior que tudo que me aponta Deus é grande, supremo rei Deus é maior que tudo que me aponta Deus é grande, supremo rei Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Sacramento de amor Ele agradece, confia em Deus Sabe que tudo que nos acontece Tudo é vontade dele E nada é maior do que ele na nossa vida Nada Deus é maior que tudo que nos acontece Tudo, ele é maior de tudo Em tudo que nos acontece Não tenha dúvida que Deus é maior em tudo E por causa que ele é maior É ele que permite tudo que nos acontece É ele que permite tudo que nos acontece E é tudo pro nosso bem Podemos não entender De ser o nosso nada que nós somos Não entendemos Mas eu garanto pra você Trabalhe pra Divina Vontade Dedique-se mais pra Divina Vontade Trabalhe mesmo Você vai ver Você vai perceber Que as coisas vão mudar Que coisas vão melhorar na sua vida A visão sua vai abrir Jesus vai fazer você compreender Como lidar com as pessoas A sua família Como falar Como introduzir uma mensagem de salvação De conversão De mudança Em qualquer pessoa Porque a verdade impera Quando você é cheia do Espírito Santo A verdade impera Você vê as situações Que estão acontecendo E você sabe lidar com as situações E nada Nada te detém Nada detém a Deus em você Você é instrumento dele Na sua casa Então começa a servir A Divina Vontade Comece a trabalhar pra ela Você vai ver o que vai acontecer Nos terceiros mistérios Quanto então Nos nascimentos de Jesus No seu coração Na Divina Vontade Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Você na terra Como no céu Ou com o nosso De cada dia Nos vai hoje Perdoar as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis cair Em da ação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A ave Maria cheia de graça, Senhor, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém A Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós, ó meu Jesus Pregoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente os que mais precisarem Abençoai o Santo Padre e o Papa, nosso Bispo de Ocesano e todo o clé Santificai as nossas famílias e dai-nos a paz No quarto mistério, gostoso, contemplamos A apresentação de Jesus no Templo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Opa o nosso de cada dia, nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, Filho e Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós, ó meu Jesus Pregoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem Abençoai o Santo Padre e o Papa, nosso Bispo de Ocesano e Puto Cléber Santificai as nossas famílias e dai-nos a paz No quinto de um mistério, contemplamos a perda e o encontro de Jesus no tempo Pai nosso que estás no céu, santificado, seja o vosso nome Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Poupa o nosso de cada dia, nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, honrai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, honrai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, honrai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, honrai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre e Papa, nosso Bispo de Ocesano e todo o clero, santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Finitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais, dignai-nos agora e para sempre, tomarmos debaixo de vosso poderoso amparo e para mais obrigar-vos, saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida doçura esperança, nossa salve. A vós, gradamos e gradados, filhos de Eva, a vós, suspirando gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste destelho mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Maria, Mãe de Jesus e minha Mãe, eu te entrego e te consagro minha vida, como fez teu Filho Jesus, abandono-me ao teu direito de Mãe, ao teu poder de Rainha, a sabedoria e ao amor com que Deus a plenificou, renunciando totalmente ao pecado e àquele que o inspira, e te entrego o meu ser, minha pessoa e minha vida, especialmente a minha vontade, para que tu a tenhas em teu Imaculado Coração Materno, e a ofereça-se continuamente ao Senhor, junto com o sacrifício que tu fizeste de ti mesma, de tua vontade, em troca e ensina-me a fazer como tu a divina vontade de viver nela, amém. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vossa, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração, consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardar-me e defender-me, como coisa e propriedade vossa, amém. Então, nós queremos nessa manhã poder louvar e agradecer a Deus por tudo que nos acontece, por tudo que nos acontece, mesmo que seja difícil, mas tudo para o nosso bem, tudo está dentro da divina vontade, tudo está dentro da divina vontade, nós só vamos viver felizes se nós aceitarmos e nos resignarmos diante de tudo que nós vivemos. É difícil, mas a gente tem que confiar em Deus, confiar na divina vontade, viver somente em função dessa graça, de olhar para o céu, sempre olhando para o céu, é lá que nós vamos ter os frutos de tudo que nós estamos fazendo aqui agora. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a este momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela sua graça, pelo seu amor por nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te adoramos. Peço que o Senhor ajude muito a Lúcia com a mãe dela, a gostinha. Abençoe a mãe dela, dê força para ela vencer todas as batalhas com a sua mãe. Que acalme a mãe, intervenha no coração dessa mãe, para que ela possa se colocar no lugar da filha. Que Deus possa realmente ensinar o coração dessa senhora. E se não for possível, que dê força para a Lúcia, porque ela também precisa de ajuda. Ela vai precisar um dia também, vai estar passando pela mesma coisa que a sua mãe, né? No momento dos últimos momentos da sua vida, né? Quando estiver bem idosa, vai passar por muita coisa. Então, se colocar no lugar da mãe também. Então, que o Senhor possa ajudar, né? Todos nós a podermos enfrentar essas dificuldades que nós temos. Amém? Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a este momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Estivemos reunidos, continuaremos sempre nesse amor e na misericórdia. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Jesus, eu confio em Vós. Me perdoe se a internet está fraca, eu não sei porquê. Eu não fiz nada de errado para a internet cair, ficar fraca. Então, me perdoe, tá? Na minha parte, eu fiz tudo para dar certo, mas acontece às vezes que falha, né? E eu peço perdão por vocês, se acontecer alguma coisa, fazer tudo na Divina Vontade, né? Tudo que nos acontece. Estar na Divina Vontade em Deus é maior do que tudo que nos acontece, né? Deus abençoe você e fique com Deus. Até mais. Uma boa quinta-feira. Deus abençoe você e adore o Senhor na Divina Vontade neste dia, amém? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, que não adoram, que não nos esperam e não nos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, que não adoram, que não esperam e não nos amam. Amém? agora ficou bom o nosso final vai entender né gente Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, tchau